A gente acredita, enquanto professores e professoras, que a educação tem a possibilidade de mudar o indivíduo, de transformar o indivíduo. Então, quando a gente trata na escola questões polêmicas como o preconceito racial e o racismo, tentando fazer com que isso seja debatido pelos diversos alunos que a gente tem, a gente entende que a gente consegue trazer uma transformação desse indivíduo, para que as próximas gerações sejam menos racistas ou que a gente possa tratar o racismo como algo que precisa ser falado na escola. A presença negra está desde o início do nosso país, não só por conta dos escravizados, mas também artistas negros, professores e professoras negras. A gente vê que existe uma presença muito forte, mas que ela ainda é pouco divulgada, ela ainda é um pouco apagada. Então, eu acho que a Semana da Consciência Negra traz para o centro do debate essas presenças, que tanto contribuíram para que a gente se tornasse a nação que a gente é hoje. É muito difícil a gente falar hoje, a gente acha que tudo está no tablet, que tudo está no telefone, no computador, mas a gente sabe que a gente vive num país em que muitas pessoas ainda não têm acesso ao meio digital, e a TV, o rádio, esses meios de comunicação mais tradicionais, eles ainda são muito importantes. Então, eu entendo que o futuro tem esse papel de divulgar essas coisas, de divulgar esses assuntos, assuntos que são importantes, assuntos que são formativos, para que cheguem nos lares e incite debates, mesmo quando as pessoas não têm ainda o acesso às redes sociais, o acesso à informática, enfim. A gente sabe que isso acontece principalmente nas gerações mais velhas, e elas também merecem receber esse tipo de conteúdo.